Fala, galera, beleza? E aqui tô falando, é o Carlos de Jogatriz, no Mais Vídezão Insane no canal. E hoje, rapaziada, como vocês viram, a lenda minha tropinha tá aqui, mano. Porque hoje, rapaziada, olha o que que vai aparecer. Ó, não apareceu de primeira, mano. Então, rapaziada, mano, voltou a barbinha, meu amigo. Caramba! Voltou a barbinha com o triplo, né? Voltou esse personagem aqui. Caraca, rapaziada, garanta todos esses permanentes com quatro compras. E, mano, rapaziada, o Cubo Mágico voltou. Ontem eu pedi pra você estar comentando, rapaziada, pra ver qual que eu ia pegar. Ih, mano, eu tô com três diamantes, mano. E, mano, bora coletar, olha isso, rapaziada, bora coletar o Fragmento do Cubo. Que isso, rapaziada, Fragmento pós-partida, Droparão após as partidas, todos os modos. Máximo 30 por dia, faço o login dia 4 do 9. Hoje é dia 4 do 9, rapaziada. Opa, que beleza. Eu vou ganhar 10 só de fazer o login, mano. Ai, Calica! Já coletei, mano, esse quarto aniversário tá insano, rapaziada. Que isso, mano. E ontem, rapaziada, eu peguei essa skin aqui na loja misteriosa, tá ligado? Pega a lenda, minha tropa, mano. Que skin top, rapaziada. Ela é um pouquinho pesada pra jogar, tá ligado? Porque... Muita roupa. Muita roupa, né? Mas, rapaziada, olha isso, rapaziada. Ficou muito insano, mano. Muita pelão. Nossa, esse olhão aí. Véi, esse olhão aqui não vem nela, mano. E ele tem um brincão, hein? Nossa, ficou massa isso aí, hein? Véi, ficou massa mesmo, hein? Vou correndo, tô nem caro ainda aqui do lado, ó. Tem uma cicatriz. É, mano, esse cá aqui que é o Charme, rapaziada. Ká de Carlos, Ká de... De cachorro. Calma! Mano, 28 fragmentos, rapaziada. Eu vou tentar jogar uma partida, mano, pra ver quantos fragmentos eu vou ganhar, tá ligado? E, rapaziada, cubo mágico, minha tropa, a lenda já... É, rodo! Já tem dois, rapaziada. Ontem, ontem a lenda gastou dois cubo mágico. Falou pra vocês comentar dois, rapaziada. Porque eu tava sem ideia do que pegar, tá ligado? É que ele não pode sair pegando qualquer coisa também, é que... É, mas tem uns conjuntos aqui, mano, que só falta o pé, tá ligado? Esse daqui eu já tenho a cárcia, esse aqui só falta a cabeça. Vou pegar um que eu não tenha nada, tá ligado, rapaziada? É, não peço mais o que você não tem nada. Tão ver o que eu vou tá coletando aqui, mano? Primeiro eu quero ver, mano, se esse negócio de fragmento tá dando bom mesmo, rapaziada. Vamos entrar no modo gradeador aqui. Você vê se quer qualquer modo, né? Vamos ver. Vamos ver, mano, se o modo gradeador... Mano, se isso der... Vai dropar. Vai dropar. Se isso der certo, rapaziada, eu falo pra vocês. A gente consegue pegar cubo mágico infinito, mano. Ó, então. Você não parar de dropar, mano? Vai dar pra pegar aí todas as skins. Né, mano? Só o cara jogar o dia inteiro, ó. Pronto. Verdade, mano. Galera que não tem um gatuno, né, mano? É. Nossa, a galera vai gostar demais. É um baita evento esse que a galera aí na Facebook. É um presente de um aniversário bom. Bom, não, ótimo. Ele também veio o 7-7zão, insano. Ok, espera atirar ainda dentro da bola. Rapaziada, vai ter que... Ah, não, cara. Não lançou uma bomba dessa, não. Não lançou uma bomba de gelo, não, cara. Sai de fora, malo. Ai! Caramuco. Não é o nome dele? Caramujo? Caramuco. Ele também não. Caramuno. Caramuno aqui, rapaziada. Mano, esse cara, ele é espertinho pra X1, rapaziada. Pai, lá que eu vi a bola e já era, mano. Ele não sai de lá nem. Mano, esse tá doido pra ganhar um cubo mágico, rapaz. Tá, viu? Esse tá doido. Mano, eu vou ver quanto que eu consigo farmar, mano. Eu vou tentar ficar aqui o dia inteiro, mano, se possível. É, se der pra eu pegar um fragmento, eu fiquei de ter nesse trem. Valeu, ele é esperto, hein? Mano, ele é meio esperto mesmo. Mano, ele é meio esperto mesmo. Que isso, cara? Ó, legal. Nossa, sempre um chiquitinho, chiquitinho, só vai tacar hoje ele também. Vai ser um 5x0 nesse mano, rapaziada. Será? Cubo mágico de graça pro papai. Só bora, rapaziada. Rapaz, o cara é monokio, tá com a cabeça do mundo, tá mandando uma bola de basquete, só bora. Ninguém é ela. Ah, quitou. Mano, será que eu ganhei pro mágico se ele que tá? Será que ganha? Progmento se ele que tá? Ah, não, mas se eu não tiver ganhado vai ser pregagem, rapaziada. Caralho, pregagem é mais... Que beleza, carabina. É cubo infinito, de jeito, é o tanto que dropou 6. 6, mano, tipo assim, 6, rapaziada, se eu jogar 10 partidas assim, e esse o cara quitou. É 60, mano, cê é louco, rapaziada. Rapaziada, aproveita esse evento, mano, na moral, vou ver, rapaziada, vou dar uma farmada aqui e cês vai ver, tropa. Nossa, mano, não. Véio, 6, velho. Eu acho que ia dropar 1, 2 no máximo. Né, mano? Pô, mano, dá pra farmar muito, mano. E se vir mais aí, não tem? Mano, é verdade, rapaziada, vamos testar aqui porque o cara quitou, rapaziada. Se eu ganhar a partida... Vai que vem mais, quando ganha. E será que quanto mais tempo de partida, ganha mais, mano? Porque aí eu deixo ficar 4x4 toda hora e depois lasco uns 5x4. É verdade. Mano, e será que ele que quitou, será que ele ganha, mano? Depois eu vou estar testando isso aí também, mano. É mesmo, é, dá uma quitadinha, né, na próxima partida. Nossa, não pode, tipo assim, você quitar e parar de vir pra mim e depois imagina. E aí, vai ser pai, viu? Isso aí é pai, vai ter que caçar outra pontinha, pá. Esse aí tá correndo, esse aí tá querendo, que gasta tempo mesmo que eu vou te falar, viu? Esse aí vai se dar, que ele vai passar, vai ter que pegar duas velhas pra matar o bicho. Olha, ele não pode correr, não. Eita, vai falar um cito, né? Corta. Corta. Eita, GPS guizinho, rapaziada. Fui brincar com o homem, o homem tá de taekwondo. E ele catou só uma desertinha, tem uma pepora, entende? O cara me humilhou aqui na frente do meu parceiro. Ai, calma aí. Vamos ver agora. Não sei que ele vai te dar só outra imagina. Não, ele não faz isso, não foi cagado. Eita. Vem, tamo aí, ó. Ó, ó, ó a martelada, meu amigo. O cara querendo me humilhar na frente dos meus amigos, rapaziada. Ai. Ai. O que foi, não foi. Eita, ele também é meu amigo. Eita. Não adiantou virar um helicóptero. Ai, Calico. Mano, esse emote, rapaziada, ele demora um pouquinho, mano. Mas eu vou configurar o emote aqui, mano, que não demora. 5 segundos com o emote, com o emote, com o emote. Bandeirão, 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 bandeirão. Padrão, bandeiras de santos. Bom, já vai, vai, o homem. Eu acho que vai lá do outro lado, eu acho. Tá aqui. Vai. Ok. Que isso, rapaziada. Toma na cara, parceiro, rapaziada. Toma bandeirão depois. Que isso. E, mano, eu quero que vocês comentem uma coisa, rapaziada, que eu tenho curiosidade, mano. Comenta aí quantas horas por dia você anda jogando Free Fire, troca. Por favor, rapaziada, comenta mesmo, beleza, troca. Vamos poder saber. Mano, eu vou fazer as contas aqui, rapaziada. Se naquela hora veio o 6, com o cara quitou no meio da partida, ele quitou no 2x0, total 3x0, sei lá. Mano, esse aqui é pra vir 12, mano. Vai, ou, vai que se tiver, vai que tem um padrão por partida, né? Ai, ai, que isso. Nossa. Ai, calica. E agora é a hora. Agora é a hora, rapaziada. Vamos ver quanto que vai vir. Vamos ver, rapaziada. Vamos ver. Agora é a hora. Mano, vem 10, vem 10, vem 10, vem 10, vem 10, vem 10. 5, mano, vem menos, rapaziada. Será que é porque ele fez um round em mim? Será que é porque ele fez um round em mim, rapaziada? Cada round diminui um, será? Então se ficasse 5, se ficasse 4x4, eu ia ganhar só 2, mano. Rapaziada, agora eu vou entrar num aqui, rapaziada. Eu vou quitar pra ver se eu ganho. Mano, imagina eu entrar e quitar e o cara lá vai ganhar rapidão, hein, velho. Né, ele vai ficar feliz, assa. O cara vai ficar feliz, o cara vai ganhar o fragmento mais rápido da vida dele. Mais rápido, velho. Vamos ver aqui. Vou quitar, rapaziada. Vamos ver. Vamos ver aqui, vamos ver quantos fragmentos que vai estar, né, mano. Mano, naquela hora, rapaziada, eu tava com 29. Aí veio um de 6, 35. Mais 5, 40. É, rapaziada, não ganhei nada aqui, mano. Agora o outro lá ficou felizão, que ele ganhou, capaz, os 6, hein. Né, mano. Deixa um cara fazer agora 3 alvos, não sei, pra ver se ganha menos. Bora aqui, mano. Será que foi no Gladiadores? Gladiadores, né? É, Gladiadores, que a gente já viu que... E se eu entrar numa solo, modo clássico, me matar no barril? É, você não quitou, né? Você só se matou. É verdade, rapaziada, mano. Dá pra falar muito, mano. Vou entrar aqui, rapaziada, num Bero Royale Bermuda, mano. Vamos ver. Caçar um barrilzão insano. Você viu lá, né, que dá pra pegar só 30 por dia o evento. Ah, é? Dá pra pegar só 30 por dia, velho. Olha lá dentro pra ver se você ver. É, dropa 30 no dia. Não, máximo 30 ao dia. Ah, tá. Meu Deus. 4, ah, 4, dia 6, mano. Então, dia 4, 5 e 6, vai dar pra coletar 90, mano. Ah, vamos entrar aqui, mano. É o tanto certo de um cubo, porque já deu 10 e mais dá pra pegar. É verdade, mano. Cubo grátis, rapaziada. Mano, eu acho que eu já vou me matar, mano, aqui no bairro da mil, mano. Mano, será que quanto mais tempo eu durar na parte... Ó, um cara quitou, mano. Tá, o de Guiropê. Será que só quitar já ganha, rapaziada? Se for assim, mano, você entra no Free Fire, rapaziada. Fica 30 minutinhos. E deixa os caras te matarem, não se mata, não. Fica lá do lado. É, fica lá do lado. Ó, já tem uma par de gente também. Será que tu vai fazer isso? Imagina todo mundo lá do bairro. Imagina todo mundo fazendo um suicídio coletivo aqui. Caramba, velho. Isso é duro. Todo mundo morreu aqui perto do barril, rapaziada. E lá, vamos nós. E lá, vamos nós, rapaziada. Vamos aqui, ó. Achei que você caiu no lado de dentro. Oxe, mudou a fotinha do inalador. Nossa, minhas costas tá coçando, rapaziada. Vai que você ganha mais, matando o cara. Oxe, mano. Aí, matou o de Paris. Agora vai pro barril. Caramba. Outro. Mano, vou matar todo mundo aqui. Tadinho, mano. Mano, eu vou fazer a limpa aqui, mano. Ah, tem o cara aqui. Olá, galerinha. Essa arma é ruim pra subir cavalo. Essa arma é ruim, viu? É boa. Essa arma é uma delícia, rapaziada. Bora, rapaziada. 5 killzinhas, 18 viva. Vamos ver, rapaziada. O que vai dar quando eu me matar? Tá na posição boa já, né? Ai. Vamos ver, rapaziada. Vamos ver algum barril de óleo. Mano, será que você me matar? Vamos ver, rapaziada. É agora, rapaziada. É agora. Vamos ver, mano. 5 killzinhas, rapaziada. Que beleza, mano. Rapaziada, não. Bate aí, mano. Ah, vai tá conseguindo outro cubo, rapaziada. Não, eu posso pegar outro cubo, ó. Mano, eu vou coletar todos os cubos que existem, rapaziada. Você é louco, mano. O rei dos cubos. Rei dos cubos. Conjunto oráculo não é pro papai, mano. Esse aqui é até da hora, tá ligado? Marromeno. Esse aqui. É esse aqui, né? Vingadora da justiça, mano. Se não tivesse esse óculos junto, ia ser um cabelo top saço. Verdade. Coração de ferro também. É mais ou menos. Clã de sangue. Acho que essa daqui eu tenho que coletar, mano. É, que ela é antiga. Antiga, da hora. Na época que eles deram o cubo lá na Pro League, eu acho, já tinha ela. Já tinha, é, rapaziada. Vamos tá abrindo ela aqui. Ah, que maria. Quebrou o máximo, mas já abriu. Vamos aqui, mano. Tem esse conjunto de samurai, mano. Só que, rapaziada, eu não vou gastar um cubo mágico pra pegar só esses tênis aqui. Só essas botas samurai, mano. Que, na verdade, eu nem vou usar, tá ligado? Imagina alguém perde a sua conta, te trola e faz isso. Esse vermelho carmesinha é da hora, mano. É. Ele é muito mais da hora do que esse aqui que eu já tenho. E essa águia de prata aqui também. Rapaziada, esse vermelho carmesinha aqui é muito top, rapaziada. Acho que eu vou tá pegando ele, rapaziada. É, eu. Como meu último cubo mágico. Mano, eu vou fazer isso amanhã e hoje. Eu vou terminar de farmar aqui, rapaziada. E vocês vão ver, mano. Eu vou ter mais um. Eu acho que lá, mano. Comenta aí qual que vocês querem que a lenda pega, rapaziada. Comenta aí. Comenta aí. Comenta aí. É pra comentar, rapaziada. Vou tá abrindo aqui. Então, rapaziada. Esse foi o vídeo. Se você gostou, mano. Regaça o likezão aí, beleza, mano? Tamo junto. Segue lá no Instagram, rapaziada. Soltei uma foto lá muito bonita. Tamo junto, hein? Milagre não acontece nada. Tamo junto, é nóis. Valeu. 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 Valeu.